Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos começar o nosso estudo a respeito dos répteis. Eu já quero adiantar para vocês que provavelmente vocês vão ouvir o barulho de um galo ou uma galinha cantando, porque hoje eles estão bem agitados, mas isso é normal na rota, tá? Então vocês me desculpem com qualquer barulho, o restreiro. Meu cachorro de vez em quando é muito latindo, então vai dar tudo certo. Então, os répteis, eles são os animais que definitivamente conquistaram o ambiente terrestre. Isso porque lá nos anfíbios, embora eles já acessassem o ambiente terrestre, eles eram anfíbios, né? Eles possuíam dois modos de vida. Isso porque eles dependiam da água, tanto para a sua respiração, porque 70% da troca gasosa de um anfíbio vai ocorrer através da pele, e essa pele precisa estar úmida. Então eles dependiam da água, eles precisavam estar em ambiente úmido, tá? Em um ambiente extremamente seco e quente, o anfíbio vai morrer. Ele não consegue promover a hematose de forma eficiente, tá? Ele também dependia da água para a sua reprodução. Isso porque a fecundação era externa e para ocorrer ali o encontro dos gametas e a fecundação era necessário estar em um ambiente aquático. Os répteis resolveram os dois problemas que os anfíbios tinham e por isso eles acessaram, eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Primeiro problema, o problema da respiração. Então, esses animais, os répteis, eles possuem um pulmão parenquimatoso. O parenquima é um tecido de preenchimento. À medida que esse tecido de preenchimento foi ocupando aquele pulmão que antes era oco, formou-se alguns alvéolos, só que muito primitivos ainda, mas já eficientes para garantir que a respiração nos répteis seja exclusivamente pulmonar, tá? Então, o problema da respiração foi resolvido. Além disso, como os anfíbios tinham uma pele muito fina, eles precisavam se manter em um ambiente úmido para não desidratar. Então, esse problema também foi resolvido. Os répteis possuem uma pele um pouco mais espessa, tá? Ela é mais grossa que a pele dos anfíbios e ela possui um extrato queratinoso que vai impermeabilizar esse extrato da epiderme. E, além disso, eles vão possuir escamas, tá? Então, tudo isso, todo esse conjunto de uma pele espessa, da presença de escamas e a presença de queratina nesse extrato da pele, vai conferir impermeabilidade e vai evitar que esses animais desidratem num ambiente mais quente, tá? Mais seco também. E um outro grande problema que os anfíbios tinham era em relação à fecundação. Aqui, a fecundação é interna, tá? Então, após a fecundação, o que esses animais fazem? Eles põem um ovo. E esse ovo, ele tem casca. É uma casca mais rígida, tá? Mais firme, pra proteger esse embrião. Mas ela é porosa, pra garantir a troca gasosa, tá? Então, além desse ovo ser ideal para o ambiente terrestre, ele ainda vai contar com o vitelo verdadeiro. Então, a gente diz que o ovo de um réptil é um ovo com casca e um ovo vitelínico. Tá, vocês vão se lembrar que lá no ovo dos anfíbios também existia vitelo, tá? Que é a forma de nutriente para o embrião sobreviver. Mas não é um vitelo verdadeiro, não é um vitelo propriamente dito. Isso porque aquela reserva energética dos anfíbios, ela se espalha pela célula, né? Ela vai se agrupando em grumos, né? E se espalha ali pela célula. Aqui nos répteis, né? Dos répteis em diante, o vitelo vai estar concentrado numa única região e vai ser envolvido por uma membrana vitelínica, tá? Formando aqui o sarco vitelínico, que é um anexo embrionário propriamente dito. Então, além de ser um ovo com casca, é um ovo que possui diversos anexos embrionários. Então, vamos dar uma olhadinha nesses anexos. Aqui eu tenho o embrião, tá? E ligado aqui ao intestino primitivo desse embrião, eu já tenho o sarco vitelínico. Que tem a função de nutrição. Em volta do nutrião, eu vou ter o amnio, que é um líquido que vai conferir proteção, né? Vai atuar como um amortecedor hidrostático que vai proteger esse embrião de algum choque. De algum choque mecânico, né? No caso. Aqui nós temos o alantoide, que é uma vesícula responsável pela excreção e pela troca de gases, ok? E envolvendo todos esses anexos embrionários que a gente viu, nós temos aqui o córeo. Logo em seguida, nós temos a casca do ovo, tá? A albumina é aquela partezinha da clara, né? E depois também ela vai ser usada como nutriente quando esse embrião já estiver maior, já estiver consumindo, né? Todo esse vitelo. E por último, nessa imagem, uma coisa muito importante que a gente precisa guardar é que a excreta nitrogenada desses animais é o ácido úrico, ok? Não se esqueçam, porque isso sempre cai em alguma questão. Então, pessoal, por hoje era isso. Eu vou fazer um outro videozinho para não ficar muito longo e na próxima aula nós vamos conversar um pouco mais sobre a biologia desses animais. Um beijo!